Pegadinha do moçal Pegadinha do moçal O Sobrinho do Families O Sabido já disse O Apelido é Portinha O sobrinho dela, Galvá Manda uma pegadinha de esqui Pra dizer que ela não gosta de tomar banho Incrível Meaning Ösobrimiz contributors Vamo ver os pega! Vamo ver! Alô? Opa, Geralda! Tudo bom? Quem é? É da casa de Dona Geralda, é? É! Eu queria falar com ela, por favor! Ah, você queria com ela? Não, ela é só com ela mesmo! Que é a respeito da conta de água! Chama ela, por favor! Codágua? Ah, é! Quem é? É da Uota, é a H2O, companhia de água! Mas ela foi pagar hoje! Ei! Oi! Mas ela até pegou os papéis, ela levou o dinheiro hoje, porque ela trabalha lá em Aurinete! Eu sei, mas por que aqui no nosso sistema, tá dando, tá vendo assim, um desperdício d'água muito grande aí pela parte da encanação, chuveira, parte de torneira e tudo? A gente queria saber o porquê desse desperdício d'água, hein? Desperdício? Sim! Não! Que aqui quando a gente desli... Como é? Quando é enche o vazio, a gente vai e tranca a torneira! Será, hein? E eu aqui em casa não tenho nenhum papel atrasado nessa casa! Ah, mas é o seguinte, é porque a gente recebeu uma denúncia aí da casa de Geralda, é, que vocês assim tão desperdiçando muita água, tá compreendendo? Que não gaste muita água? Não, não é que gaste, é assim que desperdice, sabe? Sim! Porque aí com esse super aquecimento global, tá vendo assim, o desgelamento das calotas polares. Aí, cê sabe que com o pessoal gastando água pra fazer as coisas e tudo, lavando jardim, calçada, dando banho menino, limpando cachorro, lavando carro, pode vir a faltar água até pra chuva. Por isso, tem que economizar água! Homem, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Olha, tem, tem, tem semana aqui que eu passo de dois dias, três sem ligar a mangueira, porque só duas pessoas, eu encho a caixa e pronto! Isso aí é mentira, quem deu denúncia de nós é, é, é o mentiroso! Será, hein? É, 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 olha, a minha casa, o esgoto da minha casa, só sai água quando eu lavo a casa. Agora, desse esgoto que passa na frente da minha casa, é direto descendo água. Agora eu não sei de onde é, né? Ah, tem que denunciar que vocês deixaram a mangueira ligada e ela vai no carro, até moto lava. Não, é, ai vai, nem moto aqui em casa tem. Foi denunciar que vocês dão banho nos bichos aí, até banho em cavalo vocês dão na calçada. Tem cavalo eu não tenho, sabe quem é que tem cavalo aqui, vizinho, que corre em vaqueira, já dá o dinê, eu não. Olha, foi de sério, aqui no cadastro que ligaram pra denunciar, tá aqui, ó. Gente, vocês ligam aí a torneira, a mangueira em toda força e fica chamando os bebinhos pra tomar banho, o marido da senhora é tomando banho só de sunga com o membro ereto e fica molhando o poço que passa na rua e fora isso, ainda tem a moto, o carro e o cavalo que vocês dão banho, né, que é mais grave. Então, então fizeram isso errado, porque aqui em casa nem tem moto, nem tem cavalo, não passa de dois, três dias sem ligar a mangueira, meu filho, pois se deram essa denúncia não foi daqui de casa não. E por que foi em que fizeram essa denúncia? Foi pra fazer maldade, ei véi. Vai? Sabe o que é isso aí? É porque meu marido é muito besta, ele faz favor todo mundo e eu também, nós só levamos dessas, viu? Olha, você acredita? Tem aqui a denúncia aí, ó, da casa dona Geralda, que dia de final de semana tem caminhão, é de 8 a 12 caminhão, que dizia da BR ir para aí e vocês ficam utilizando a água da companhia, arrojão, dando banho em caminhão, fazendo da casa um lavar jato, dando banho nos caminhão com flanela de coveca velho e tudo, dando polimento, se o caminhão tiver carregado lava a carne e tudo, ou seja, lavando os caminhão e gritando, nós somos ricos, nós somos ricos e dando banho nos caminhão, tudo isso. Homem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nem o... Olha, você vê, só tem um carrinho, aquele carrinho vermelho que ele anda, que chama salgadinho, ele lava até no açude, quando ele vai, ele leva um baldinho e lava longe o carro. Pois já disseram que uma vez de manhã, num sábado, vocês levaram de duas a três Mercedes e tava parado, uma atrás da outra e vocês lavam. Duas, três Mercedes aqui em casa, nós dava aqui. Oh. Mas, pelo amor de Deus, quem foi que fez isso? É muita maldade, né? É muita maldade. Olha, pelo amor de Deus, seja por nós, que se você era amigo nosso, ainda vai ser mais. Porque, olha, não acontece isso não. Mas, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai acordar dessa? Olha, isso não é nada. A denúncia aqui mais, olha, da casa de Dona Geralda, dizendo que esse desperdício de água é porque vocês faziam um, assim, um gato na encanação pra poder roubar a água dos vizinhos. Mas, pelo amor de Deus, quem é que tá falando que você mora aqui? Não, eu sou da Companhia de Águas, voto H2O. Mas aí eu tô ligando aqui da central por conta dessa denúncia aí da casa de Dona Geralda, porque eu fico meio assim porque, sem saber se é verdade, né? Não, é troca. Você pode acreditar que é troca. Que aqui em casa não tem cavalo, não tem moto, não tem essa... Não, Deus me defende. Nem que faz um filmeiro no lavabo aqui em casa, imagina dos outros. Oh, me diga só mais uma coisa. Cês criam porco aí, criam? Oh, e dá uma porca aqui na rua? Oh. Cê é doida, é? Não, não, eu nem cria porco não. Nós só criam umas galinhazinhas e um cachorro amarrado. Se você quiser vir olhar na minha casa, pode vir. Oh, Maria, será que os cachorros não tá amarrados assim na torneira? Porque cada vez que ele dá uma volta, abre a torneira... Não é melhor você vir não olhar? Não, sim, já não, olha. Eu não tô desconhecido da senhora não. Até porque...